A gente deixou claro que não ia passar disso, que não era pra se apaixonar Dois corações cansados, errados, o suficiente pra não se entregar Mas sempre foi tão fácil, é fácil não fazer nada com você De cara amassada, de boca fechada, não preciso de mais nada, só você me olhar Não era pra você ficar Não era pra ser tão bom, não era pra eu acordar Te pedindo pra não ir então, se quiser pode ficar Antes disso ter um fim, só não olha mais assim pra mim Não olha mais assim Um beijo em minhas costas é poesia Me acostumei com você todo dia Achando graça do meu sotaque Tenho pouco de você em toda parte Tento esquecer, mas me engano Não fazia parte dos meus planos Querer você aqui Aqui Não era pra você ficar Não era pra ser tão bom, não era pra eu acordar Te pedindo pra não ir então, se quiser pode ficar Antes disso ter um fim, só não olha mais assim pra mim Não olha mais assim Se não eu jogo tudo pro ar 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 Tchau.